É, vai de Ash aí, vai de Ash aí Sério? Sério que vocês largaram o negócio assim? Vai de Ash aí, boa, boa, Blackbird aqui Porra, vamos ver como é essa porra Toque a próxima, eu vou com a camerazinha que eu não testei ela ainda Vamos ver, nós vamos ver, é uma coisa aí que pode acontecer É uma coisa aí que pode ou não pode acontecer Ah, já vai começar bugando o meu jogo? Sério, HD burro? Ih, caiu aqui o Dizinho, foi gravado Ih, caiu, 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 dá pra mudar Não caiu não, não caiu não Não caiu não, só vamos ficar aí esperando duas horas Ih, começou a manutenção mais cedo Puta, isso é só uma guerra pra pegar esse Blackbird até amanhã Oh, podia aparecer a máscara dos caras que estão usando aqui já, né mano Tipo, bagulho personalizadinho ali É, verdade O boneco ficar se mexendo Você acha que eles vão querer ter o trabalho de digitar a imagem? Tipo, pro seu negocinho, não vamos Bora, 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 bora Ah, podia ter um personagem 3D ali, né, show Aí, porra, drone, caralho É drone, porra O drone tem duas fitinhas agora do lado O drone agora é a imagem full normal Não tem mais a imagem digital de TV antiga Olha só, viado Eles falaram que eles vão tirar a maioria das coisas que atrapalhavam a tela pra deixar bonito É, no fim Ih, ó a Valkyrie aqui Ó a Valkyrie aqui, cuzão Linda, gostosa Uhul Tá, tá, tá boa mesmo Eu vou deixar a Valkyrie me matar, mano Ela tá dando um walk aqui, ó Novo crush, a IK deve estar desesperada, véi A IK deve estar chorando Ihhh 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 Istériinnen Olha lá Istérien, ó Quem que vai pegar pão aqui agora? Hã? Quem? Só eu caí localizado Só você caiu, querido Ó, deixa eu ver aqui, ó Ó, ó Olha aquilo de ali Ó, Pati, Pati Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Me dá um headshot aí, me dá um headshot aí Dá um tiro nele, dá um tiro nele Ui, vou tirar, vou tirar Para, 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 para Eu quero sair daqui, para Peraí, Wadris Eu já vi que o escudo não protege muito não, mas tenta fazer esquema da janela, mesmo assim, viado. Só a cabecinha. Vamos lá pra garagem, Thermite, vamos lá pra garagem, Thermite, que agora ninguém me segura atrás daquele jet ski ali, mano. Ih, não tem teste nem, mano. O Drizzy tá colocando a porra do para-brisa atrás do jet ski, viado. Olha o nível do negócio. Não, vai, vai. Vai que nós vamos brilhar agora, vem. Tá com choque? Tá com choque? Vem moleque, vem moleque, ninguém segura o barba negra. Vai Lud, vai Lud, eu vou por aqui. Tô de granete no... Ó o shib ali, ó, balançando. Vou dronar, hein. É uma flashzinha, ó, não? Dá uma dronada na aldinha, vê se tem alguém ali. No fundo não tem. Aqui é o Montagne, tem Montagne não? Não, 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 não. Todo dia, sei que você era o Montagne do time igual não, mano. Aqui, aqui na garagem tá vazio, eu vou entrar no vinho aqui. Pô, tá com choque aqui no negócio. Tudo, tudo, vai pra escada, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Na escada, na escada, aqui na esquerda não tem ninguém. Na escada não tem ninguém, na escada da esquerda. Vai, 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 o Drizzy tá aí já, o Drizzy tá aí com escudo. Aí, Drizzy, Drizzy! Aqui, aqui, aqui. Ah, Drizzy, sério que você pegou o Blackbird pra morrer? Ele deixou na perna? Ele deixou na perna. Tá ali ainda, tá ali ainda. Boa caralho, boa caralho. Calma aí, Drizzy, eu achei na escada aí, eu achei na escada aí. Foi feio. Peguei, peguei essa aqui. Tá com essa escada aí, Pati. Ok, tô aqui, dei a cara. Aqui em cima não tem ninguém. Tá clear, vamo aí. O Drizzy pegou o Blackbird pra passar vergonha. É, todos os idiotas de costas pro cara, eu salvei a vida de vocês aí no seu merda. Ah, tem um aqui, tem um aqui comigo, tem um aqui comigo. Você foi avistado. Tem alguém quebrou a câmera aqui dentro não, né? Ah, tem uma câmera da volta aí, ó. Ah! Grenade! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Levanta ele aí, levanta ele aí, mano. Pera aí, vem pra cá, Pati. Vem pra fora, Pati. Não dá, não dá. Se eu for aí, o cara vai me matar. Vai, volta aqui. Ah, ele voltou. Eu fui, porra. Vai, vai, vai. Pera aí. Segura aí, segura aí, Duda. Segura aí, Duda. Segura aí, Duda. Segura aí, Duda. Nossa! Eita, bugou! Nossa! Peguei, acertei alguém aí, acertei... Ih, é recém, caralho! O Lud, o Lud, o Lud, ela deu um TP fodido, mano. Pô, também no cu, com o Blackbird, velho. É de merda. Tem um carro lá no fundo, ó. Vou tentar flanquear ele por cima aqui, ó, Pati. Tá. Dudinho, eu tô de olho nas costas. Fica tranquilo aí. Mano, procura a câmera da Valkyrie aí, mano. Ó, da Valkyrie, ó. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui, mano. Tem que se acostumar com essa porra agora. Tem dois aqui. Ô, Pati, fica na mão. Pati, fica atrás da mesa do refém tem um. Eu tô diagonal, atrás da mesa do refém. Eu tô morrendo, tô morrendo. Ah, velho! Como assim? Tome, tome! Ah, nas costas, Duda! Nas costas, Duda! Eu acertei minha granada, pelo menos? Não, né? Apertou. Vai! Ih, morreu. Pati, velho! Eu vi o cara deitado ali no meio de forra. Ele tava machucado. Driss de Blackbird, você tá uma perdoa aí, hein? Deu um bomba aí pra granada, mano. Ai, o cara pegou pelo buraco aqui, né? Tava na merda. Boa, Lud. Boa, Lud. Boa, Lud. Pega uma flanqueada, querido. Aí, Lud. Dois. Só dois. Dá uma varada aí, Lud. Dá uma varada aí na primeira parede. Aqui? É, é. Mais pra direita, mais pra direita. Aí, aí. Mais pra baixo. Ô, refém! Não, ele não pegou refém, não. Tá atrás da mesa. O cara tava bem aí, mano. Tem uma porra de um drone lá dentro, né? Ó o laser ali. Ó o laser ali, ó. O cara tá bem aqui no canto. Puta merda. Tem um bagulho pra quebrar essa parede aí, não? Aqui tem câmera, alguém sabe que tem câmera. 20 segundos, 20 segundos. Não, aí não. Ele tá atirando de arma essa porra. Boa, caralho. Dá pra fire no peixe aí. Hum, você chorou no cadáver. Ih, ó. Ó o fio de agora, velho. Uuuuuh. Ó o dubstep. Ó o dubstep do Battlefield, mano. Vai atirando. Vai atirando. Vai atirando. Ô, filho. Já tamo aqui como? Testando. Caralho. Caralho. Os caras decoraram onde fica o bagulho, tio. Já testou, né, Lodi? Mancada, né? Não testei não. Não testei não. Testou já, né? Não, já sabe até que a câmera é bonita. Não testei não. Ah, não. Beleza. Aí o Patife pega o meu dock também. Vamos aí, time. Eu esqueci de arrumar o Jagger. Eu não arrumei o Jagger, mano. Não vou de Jagger, não. Não arrumei ele, não. Ah, pega a Frost. Você arrumou a Frost. Não arrumei, não. Depois eu arrumou o Bandit. E o Smoke? Você arrumou o Smoke? Arrumei o Smoke. Então vai lá. Ah, não. Smoke já tem. Agora gera. Ô, mano. Alguém aí? Olha aí. Nosso amigo aí. Ah, level 7. Salvou. Uuuuh. Comprou o jogo agora. Mas a regra mudou agora. É o... É jogar fora? É jogar o cara fora. Essa é boa. Ou ruxar, né? Ao contrário. Não, mas quando você tá atacando aí vê ele e vai ruxando e vai três drones com o cara que for ruxando. Aí fica divertido também. Da hora pra caralho, mano. Dá uma vontade de recrutar só pra ficar quatro drones que estão te dando cover. Autorama Edition, né? É muito legal aquela porra. Não quica ele, mano. O cara tá terrificado, mas nem carregar o jogo. Vai, quica aqui, quica aqui. Caralho. Vai, 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 vai. Carregou, vai, vai. É só, não quica não, mano. Falei que o cara ia carregar. Cidão pass. Cidão pass. Cidão pass. Cidão pass. Cidão pass. Cidão pass. Mas eu comprei. Mas não liberou ainda ou o marginal? Mas atualizou o marginal? Não. Atalizei. E você não. Atalizei não. Te roubaram, hein? Já atualizou, já tá. É, mas eu não tenho... Joga uma câmera aí, Elogiar, pra eu ver. Pera aí, vou jogar aqui. 6 dias atrás. 6 dias atrás. 6 dias atrás. Dá uma cidade de 6 dias e ele me deram. Aqui tem câmera? Aqui não tem câmera, né? Vou jogar aqui, ó. Ele tá via aí. Ah, caralho. Olha que imagem. É muito ampla. É muito ampla a câmera. Olha isso, Patife. Abre a câmera aí. Qual que é? Ah, caralho. A bolinha azul. Eita, porra. Caralho. Olha que louco. Nossa, é muito OP isso, viado. É muito OP. 4K. Caralho, é muito forte. Ela é 360. E gente, que tá bom aí? Caralho, muito da hora. Tá louco, Stone. Tá louco. Ô, a gente não fortificou nada, hein, seus puta. Eu ia até gravar essa porra agora. Alguém fortificou a garagem aí? Alguém fortificou a garagem? Fortificou. Não, não fechei. Tem que fazer algum desafio? Não, né? Não. Não, imagina. Só tem jogo. Vai aparecer desbloqueado, não sei o que. Nossa, o Reddodge tá muito bonito agora, velho. Defuso de paredinho instalado! Vou reforçar aqui, ó. Pode me reforçar aqui? O Reddodge tá bonzão agora, viado. Tem ele, tá aqui ali. Olha a garagem aqui, ó. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. A outra garagem. A outra garagem. A outra garagem. A outra garagem. A de trás lá do vinho, lá. Daí que verde que me pegou. Puta que pariu. Ó, tô terminando essa daqui também. Tô terminando essa daqui também. Vou ficar nas câmeras aí. Vai, viado. Tira essa câmera aí. Tem uma câmera minha na garagem. Tem uma câmera minha na garagem. Vai lá pras câmeras novas. Aí. 4K. Ih. Destruiu a câmera? Uma só, foi destruída. É, que a minha eles não vão ter como saber. Ah, precisa da questão de IQ. Ó, na garagem principal não tem ninguém botando a cara. Onde tá o... Do Gelo aqui. Do Gelo se já apareceu. Ih, tomou. Tô ali, tô ali. Tô dando jet ski, tô dando jet ski. Vou correr atrás de você, Patife. Beleza. Tem câmera do Lud na garagem aí, pessoal? Tem, tem. Na sala de jogos, na sala de jogos tem o Sledge. Tem esse qual tem? Preparei o ninho. Tem ninguém aqui. Não pode, ninguém tá ameaçando entrar aqui não. O Sledge tá no bar. O Sledge tá no bar. O Driss tá onde? No corredorzinho? No corredor atrás da garagem. Os caras estão tentando flechar aqui pra entrar. Tá, tá, beleza. Se entrar, se vier da escadinha aqui de cima, eu te aviso. Tem alguém no arame aqui. É você? É o... É o Patife. Sou eu, sou eu. Tô rebolando no arame aqui. Eu tô pegando essa porta aí bem de frente, tá, Patife? Da garagem aí. Tá. Do lado esquerdo eu não tô vendo. É aqui comigo. Do lado jet ski. Bom, se entrar, sabe, Dudu? Eu vou... Eu vou tirar a cara. Tá. Tem cara em cima que eu tô ligado. Cuidado com esses caras aí. É, o... O Sledge tá aí. É, eu deixei uma câmera na outra entrada do vinho aqui. Dá pra ver se eles entraram. Mano, essa câmera é muito boa, caralho. Eu vou mudar pra outra lá, Patife. Tô terminando o teto aqui do vinho. Terminaram o teto aqui do vinho. Terminaram o teto do vinho. Aqui, galera. Tô marcando um aqui, ó. Tô marcando um aqui. Ele vai nem ver de onde foi, ó. Tem o... O... Tá olhando no garagem ainda? Tem tempo real. Tem tempo real aqui, ó. Passou na cozinha. Passou na cozinha que eu vi. Eu vou tentar pegar ele distraidão aqui. Aqui, ó. Marquei aí. Marquei aí em tempo real, galera. Eu cheguei lá com o refém, mano? Eu não. Eu saí de lá. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Mas tão estourando tudo aqui no refém, velho. No vinho. Tão botando um carrinho aí. Na mesa da cozinha aí. Tão botando um carrinho, mano. Matei um. Matei um. Matei um. Boa time. Só mais um. Só mais um. Só o... Só o BlackBerry. Acabou estourar ali. Acabou estourar ali. Acabou estourar ali. Eu vou olhar a minha câmera aqui. Ah, ele tá lá no final, mano. Deixa que eu fico de olho na câmera, ô... Ele tá lá no final. Ele tá no corredor da segunda garagem. No corredor da segunda garagem. Não da cara. Ele tá só com a cabecinha pra fora. Tá, tá, tá. Segundo diário. Não bota a cara não, mano. Bota a cara não porque ele tá protegido. Ah, ele tá carregando. Ele tá carregando. Pegar ele agora. Você vai ficar bem aqui, novo. Isso, boa. Troca tiro com ele. Troca tiro com ele que eu tô nas costas. Troca tiro com ele que eu tô nas costas aqui. Só deixa ele passar. Pode estar na forma. Dá uns tirinhos só pra extrair ele. Um tiro, dois... Só pra ele ir. Só pra ele ir. Peguei. Ah, porra, matou. Ah, porra de escudo é meu pau. Escudo é meu pau. Mano, olha só. Essa câmera da mulher faz toda a diferença, né? Que isso, mano. É, aquela camerazinha. Ah, que burrão. Quando ele tá andando de lado, coloca o escudo pro lado também, mano. Ah, vai tirar. Bota o escudo aí pra andar, irmão. Ah, peguei errado, bosta. Opa. Errei o clique, errei o clique. Pegou o Glass. Pegou o Glass. Pegou o Glass. Troca aí. Troca aí. Porra, eu não testei a Desert Eagle com ele, mano. Esqueci. Eu testo agora na tua cara. O Nikoi é o da Desert Eagle, tá tipo... Então vamos testar o escudo novo do Montagne. Nem arrumei o Montagne, mas foda-o. Ah, vai, vai. Vai que eu vou com o Tigo no Montagne. Vai, Patife. Vou também, vou também. Ai, ai, ai. Tá abaixado, vou botando só a cabecinha pra cima. Boa, 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 boa. Vai, vamos aí. Eu vou puxando, vou puxando. Vai, 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 vai. Caralho, vamos fazer o casulo louco. O Drizzy abre o caminho, o Patife bota o escudão e a galera vai indo. Só o Zorafi. Ai, vou deixar encontrar o refém. Vou dar calma, ele tá na cozinha. Deixa eu falar que eu até queria que estivesse lá embaixo agora. É, o Mac 10 estreando aqui, primeira vez com ele, perdendo o cabaço. Tirando o dedo do cu, né, Dudinho? Tá cozinhando, acho que tá lá embaixo também. Tá cozinhando, acho que é lá embaixo. É, eu vi um cara subindo da garagem. É embaixo, é embaixo. É embaixo. Ah, ninguém foi de Aikiu, velho. É embaixo. Ou não? Não, é em cima, mano. Eita, é em cima. Pô, vocês foram loucos. É em cima, é em cima, velho. Eu tô escutando em cima. Não, não. Não, é embaixo da cozinha, é em cima. Não, é em cima. Ah, rapaz. Me respeita. Marquei, marquei, marquei. Deixa eu ver como é que ficou o escudo. Tá muito grande essa porra aqui? Caralho! Olha o tamanho do escudo. Olha isso. Adicionaram duas partes do lado, mano. É, é. Eu não consigo ver não. Vamos lá. Olha isso, olha isso. É muito bizarro. Na minha tela aqui, abre pra caralho. Vamos aí. Vamos por cima, manos. Vamos por cima, né? Quebra a câmera? Vem aqui, vem aqui. Aqui tem uma portinha, eu não preciso... Ó, Dudinha, põe o shield aí, põe o shield aí pra eu ver. Segura, né? Cara, que já tá rearrachando. Deixa eu ver se segura mesmo, deixa eu ver se segura mesmo, deixa eu ver. Vamos testar, Dudinho, o quanto segura, na moral. Quebra aqui, Pati. Vai nessa porta. Dudinha, Dudinha. Vamos testar, vamos testar. Aqui a janela é tudo nosso. Vem, vem, vem. Atrás de mim aqui, ó. Eu sou uma porta. Tá atrás de você, tá atrás de você. Ai, 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 ai. Manda aí, boa, me levanta, me levanta. Ué? O que aconteceu? Deixa eu matar ele na... Você vai ficar bem. Ah, o maluco deu TK em você, Lud? Eu tenho. Cadê o caralho? De onde tá vindo esse tiro, mano? Vem atrás, vem atrás. Aqui, 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 ó. No corredor aqui, ó. Ah, C4. Me levou. Não adiantou nada. No corredor pro lado do refém ou pro outro lado? Pro lado direito. Aí o Pulse me pegou naquele quartinho lá que tem o banheiro. Não, na esquerda, na esquerda. Não tô vendo da onde, mano. Os caras vão com esses blackbirds ficam todos retardados, mano. O que tá acontecendo? Aparei de ver. Embaixo aí, Lud. Na escada, na escada. Ah, mano. Já vi. Caralho, pera aí, Driss. Segura aí, segura aí, segura aí. Vai, pega aí. Pegou. Pegou. Vamos aí, time. Prova de dock. C4. Show. Vamos testar a Valkyria, rapaz. Agora sim. Vai do quê? De shot, Gapatifa? Eu tô de 12, lógico. Lógico. Eu vou de Tachanka que eu quero ver se diminuiu mesmo essa área de apoio da arma. Bora ver se é tão boa. Ah, é verdade, né, mano? Tachanka, eles buffaram horrores também. É, e parece que entra em cima rápido da arma. Então, vamos ver. Ó, o maluco pediu desculpa aí pro Lud, hein? Não, não. É perdoado. Desculpa o caralho, mano. Vou jogar FIFA, fala aí. Desculpa o caralho, vou pro FIFA. Caralho. Proteja o refém. Fortifique a sala. Vamos lá. Alguém fecha lá em cima? Pode ir, fecha lá. Você joga essa câmera lá em cima. Tá. Vamos lá, gente, joga essa câmera lá fora, na moral. É o que eu queria tentar, na real. Peraí, o lugar é errado. É aqui... Onde que é? É um só, né, Grif? Mano, imagina esse Blackbird vindo por essa janela da cozinha, véi. Vamos ver se minha câmera ficou legal ali. Uh! Tá da hora a câmera aqui, rapaz. Mano, a câmera dessa mulher é muito boa, véi. Mais uma câmera. Vou olhar a câmera aqui rapidinho. Eu reforcei o aparelho! Eu reforcei o aparelho! Eu reforcei o aparelho! Eu reforcei o aparelho! Ó, ó. Já marquei de onde eles tão vindo. Vai se eu dou a cabecinha aqui pra cozinha. Ah, Blackbird, filha da puta. Me dá cobertura! Porra, não tô dando. Ele tá aqui no W. Não, nada. Vai tomar um cabeção aí na cozinha aí, esse, esse maluco aí. Ó lá, os vidros do carro tão varando mesmo, tio. Eita porra! É que atirou o Lude. Não, não fui eu. Tô só olhando. Eita porra! Ah, eu até atirei na cabeça dele e não pegou. Vai sair, ele é bom lado. Eita porra! Ah não, foi o Patife que levou. Patife. Vou aproveitar e entrar lá o Patife de Valkyrie. Vai Patife. Ó, quebraram aqui. Tão quebrando atrás isso aqui, hein. Vai entrar lá na cozinha. Direito em cima. Deixa eu tirar essa luz aqui um pouco. Deixa ele vir, você pede, vai ali pela escada, Patife. Vai ter que descer. Por aí, ó. Tá olhando o corredor, Dudinho? Eita porra! Essa 12 aqui é o que? Gostosíssima. Vem esses passos, vai tomar no cu. O bagulho não tem recoil, mano. Ó, Patife. Vamos carregar, carregar, carregar. Tem esse negócio aqui atrás de mim. Ó, adiante, adiante. Mano, embaixo de você, no pé da escada aí, mano. Em cima, na escada de cima. Não, mano. Não, não, não. Aí, ó. Olha a 12 aqui. Eita porra! Em cima de você, em cima de você. Tá dentro do bar. Caralho, entra rapidinho agora. Vai tomar um headshot meu aqui, mano. Ó, eu tô vendo as caralho. É muito bonita a imagem da câmera, mano. Vai tomar no cu. Ah, janela da cozinha, galera. Janela da cozinha. É, acabou de me levar aqui na janela da cozinha. Quando você falou, eu morri. Ó, tem um lado da cozinha lá. Marquei. Dá pra marcar na câmera da Valky? Dá, normal. Eu ganhei o ponto. Ó, dá, dá sim. O, a, 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 a caralho do Blackbird. Acho por isso que eu não matei. Deixa eu ver se eu acertei algum tiro nele. É, ele tem que ser no corpo, mano. É, eu não vi que era Blackbird. Caralho, mano. Ó, ó. Tá colocando o Richard pra esquerda aí, Dudinha. Ah, vamos perder, mas foi divertido para caralho. Não vamos perder, não. Dudinha vai levar. Eu confio. Ali, tá varando ali. Tá varando atrás de você. Ó, Dudinha vai entrar pela porta da esquerda, lá onde estourou o Richard. Tá lá na frente da porta. Boa, Duda, caralho. Boa, boa. Entrou lá, entrou, Dudinha. Entrou lá, entrou naquela porta da esquerda que estourou o Richard. Ah, mas foi boa, foi boa. Foi a primeira, foi a primeira, caralho. Foi bait, foi bait. Ele botou ali, isso aí deu a volta. Ó, a Valkyrie é gostosa. Eu gostei por enquanto pra caralho da Valkyrie, hein? Levei dois ali, um pela câmera, velho. Joguei a câmera, eu consegui minha mina. Mano, o comentário do Patife interrompido foi melhor, né? A Valkyrie é gostosa. Eu gostei muito dela, né? Aí, ó. Olha o Patife ali, ó, no meio aí, ó. Uh! Olha eu aí, rapazinha cara. Vou jogar de óculos escuros agora. Vamos lá, Lars. Vamos. Caralho! Ih, já mudou. Vamos pra próxima, filho. Vamos pra próxima, filho! Vamos pra próxima, filho!